Pessoal, agora vamos começar com outro vídeo aqui, de Gaia 3 Eu vou mostrar como eu faço para maximizar o status do mal Aqui os itens que eu estou Três trapezões hand-on, Master Fist Cada um O Master Fist Ele tem Cinco estatistas Tudo em level 300 Os trapezões redondos tem oito em cada Os trapezões estão no maximizado também Cada um tem os estatistas, tudo no máximo O mal está no level 1 Ó, vamos aqui O mal Big Bang No caso eu só preciso vir duas vezes aqui, batalhar e reencarnar É assim que eu vou maximizar o levo acumulado do mal Para quem estiver jogando Gaia 3, para quem não quiser perder muito tempo, só basta fazer isso que eu fiz Eu peguei estatistas, passei para os itens e vou maximizar o status de levo acumulado do mal Ó, levo 99, duas batalhas só Aí eu vou ver um aqui, reencarnar, reencarno ele só duas vezes Ó, o levo acumulado dele é esse Vinte e nove mil e quinhentos e quarenta e um No caso eu vou deixar ele com Na minha antiga gravação eu tinha deixado com duzentos mil Só per enquanto, depois eu aumentei para seiscentos mil Nessa eu vou ultrapassar os seiscentos mil Quando eu fizer isso eu vou mostrar para vocês como ele vai estar Eu vou fazer isso agora porque Porque ele está com pouca reencarnação, pouco levo acumulado E eu quero pegar armas de magic change E isso aqui ajuda muito se você tiver feito muita reencarnação e levo acumulado Porque aqui em Land of Karnaz os monstros são muito mais fortes Então não vai dar para capturar um personagem lá Para poder lhe ajudar a pegar armas de magic change Então é assim, o Kiki Whoop Muito rápido, apenas em dois turnos você Upa o mal Qualquer outro personagem que estiver equipado com esses itens que eu botei Se torna muito mais fácil No caso é uma necessidade do jogo mesmo Porque se você quiser jogar normal Sem usar os inocentes Você vai demorar muito mesmo para poder upar No caso aqui não é muito bom Você pode acelerar o jogo você mesmo Ou então tenha paciência Olha o mal Estácio do mal Fora que ainda tem a EVILITY VIOLENCE Se eu botasse no mal agora Iria muito mais melhor Só que eu ainda não peguei o Madin Porque eu não quis pegar o Madin ainda Eu vou ter que finalizar Eu não quero começar um novo Nangale Então é assim É isso Mais uma vez aqui No caso vai ser rápido demais A pessoa faz isso Teima o suficiente Leva acumulado aumentando Ataque dele também Salva O tanto de horas que eu tenho nele 51 horas só E é isso Valeu